E agora veja outras vagas de emprego disponíveis em Sorocaba e região. Em Salto, as oportunidades são para auxiliar de limpeza, cozinheiro, estoquista e porteiro. O atendimento ao público é realizado na rua José Rével número 270. O pátio de Iperó está com vagas para pedreiro, auxiliar de serviços gerais, alimentador de linha de produção e carpinteiro. Os interessados devem comparecer ao posto que fica na rua Doutor Gaspar Ricardo Júnior número 51. Já o pátio de Porto Feliz oferece oportunidades para ajudante de mecânico, soldador, ajudante geral e lavador de carro. O pátio fica na rua Ademar de Barros número 340. E em São Roque, as vagas são para atendente de balcão, garçom, empregada doméstica e porteiro. O pátio fica na rua Marechal Deodoro número 193. O atendimento é feito de segunda a sexta, das oito e meia da manhã às quatro horas da tarde.